Olá, meu nome é Marco Tolio Cavalcante, eu sou médico urologista e dando sequência a nossos vídeos informativos a respeito da reposição hormonal masculina, vamos hoje responder uma pergunta frequente e importante. Qual a melhor forma de aplicação da testosterona? Qual a principal e a melhor via de administração? Nos pacientes que têm indicação de usar a medicação, que é um tratamento do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino? Bem, a melhor resposta para esse caso é depende, por isso que é tão importante uma consulta aprofundada onde vamos identificar qual o perfil daquele paciente e qual o melhor tratamento para aquele caso, qual o tratamento mais adequado para ele. Agora, vamos falar das opções, o que é que nós temos no mercado brasileiro para fazer a reposição hormonal com testosterona? O que é que é indicado, o que é que é liberado pela Anvisa? Bem, vamos começar com o gel. A testosterona gel, ela pode ser transdérmica ou pode ser axilar. E quais são as vantagens desse tratamento? Por que a gente vai indicar ele? Ele é um tratamento mais fisiológico, ele imita mais a nossa secreção diária de testosterona. Isso é uma vantagem. A outra, ela é de fácil aplicação. O paciente mesmo se auto aplica pela manhã e fica liberado para suas atividades. Se houver qualquer contraindicação ou motivo para interrupção do tratamento, os níveis de testosterona caem rapidamente. Então, isso também é uma outra vantagem, a segurança. E agora, falando das desvantagens. A desvantagem que alguns pacientes reclamam, principalmente, é que ela é de uso diário. Então, o paciente tem aquele compromisso diariamente de passar o gel. Para alguns, isso é um problema. Outro, o gel, a absorção transdérmica em alguns pacientes pode causar uma irritação na pele, em um pequeno percentual de pacientes. A absorção cutânea também, ela é variável. Em geral, 10% da testosterona gel, ela é absorvida. Mas isso também depende de paciente para paciente. E a gente vai analisar no decorrer do tratamento, qual a resposta, tanto laboratorial quanto clínica, para ele. E aí, decidimos se vamos continuar com esse tipo de tratamento ou não. E a última desvantagem é que a testosterona gel, a testosterona é um hormônio principalmente masculino. As mulheres têm também, mas em muito baixa dose. E como hormônio masculino para homem adulto, uma dose para homem adulto, ele não deve ser transferido nem para crianças, nem para mulher. Então, a transferência por contato é uma desvantagem. E o paciente deve estar atento de não ficar em contato íntimo com crianças ou mulheres, enquanto o gel ainda estiver fresco. É isso. O perfil do paciente ideal para o gel é um paciente disciplinado e, geralmente, mais idoso, por conta da segurança de aplicação dessa medicação. Bem, a outra forma que a gente vai falar são as formas injetáveis. Injetáveis, eu vou dividir em média e longa duração. A de média duração, o que nós temos aqui no Brasil? Temos o cipionato de testosterona e temos um blender de testosterona, que é a mistura de quatro esters diferentes. Quais são as vantagens dessa medicação? O custo, ela é uma medicação muito barata e ela atinge bons níveis de testosterona. Aí você vai falar, bem, então essa é a medicação perfeita? É boa e é barata? Bem, agora vamos falar das desvantagens. Essas medicações, elas têm um perfil farmacocinético que elas atingem os picos de hormônio, né? Então, os níveis acima do normal. E isso faz com que o maior número de pacientes possam ter efeitos colaterais com a reposição hormonal. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso. Outra desvantagem é a dor no local da aplicação. Então, o paciente, às vezes, queixa porque é uma injeção oleosa, né? E é frequente as aplicações, né? Então, isso pode ser considerado como desvantagem. Você tem injeções a cada 10, a cada 14 dias. O paciente diminui a aderência ao tratamento, ok? E em alguns casos também é difícil de encontrar em farmácias. A disponibilidade dela também não é tão boa, ok? Agora, falando da testosterona de longa duração, que é o 1-decanoato de testosterona. A vantagem, as duas vantagens principais desse tipo de aplicação, um é a comodidade. São injeções a cada 2 a 3 meses. Lembrar da variação de paciente para paciente, né? Tem pacientes que a gente precisa um pouco menos, outros atingem bons níveis hormonais nesse período, ok? E a outra vantagem é que ele não dá aqueles picos que a de média dava, entendeu? Então, fica mais na faixa do normal. Então, diminui os efeitos colaterais. Essa é uma vantagem importante desse tipo de medicação, né? As desvantagens, o principal é o custo, né? Então, a medicação com custo é um pouco mais elevado, né? A dor à aplicação, por ser injetável, por ser oleosa, né? E outra desvantagem é que, se por algum acaso nós precisarmos interromper o tratamento, o paciente vai ter níveis circulantes hormonais aí por até 3 meses, tá bom? E agora, essas todas as formas de aplicação que falamos agora, são o que a gente tem disponível, né? E liberado para uso aqui no Brasil. Aí você vai dizer, ah, e fora? Tem outros tipos de aplicação, eu já vi na internet, alguns outros diferentes. Tem. Nos Estados Unidos, tem as formas nasal, né? Que é de aplicação até 3 vezes ao dia. Tem a forma oral, que também está em desuso cada vez mais. Essas formas, nasal e oral, a absorção é muito variável. Então, não são as melhores formas de aplicação. Tem os implantes hormonais, né? A testosterona subcutânea, né? Ou as cápsulas subcutâneas que são implantadas, né? Esse tipo de reposição hormonal deve ser feito apenas para pacientes que já fazem uso há bastante tempo do hormônio, que você já sabe que ele não tem nenhuma contraindicação, que ele tolera bem a reposição hormonal. Por quê? Ele deixa níveis até 6 meses, né? De testosterona no seu corpo. Se por algum acaso nós precisarmos interromper o tratamento, Então, é difícil manusear nesse aspecto, né? Bem, se você gostou, deixe seus comentários, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Meu site é o www.doutormarcotulliourologista.com.br Será um grande prazer responder todas as suas dúvidas. Um abraço e até mais!